Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer mais um Ruão de Chera pra vocês, e dessa vez, de Monsta X. Sim, olha, cara, foi muito gostoso rever tudo, principalmente que pra nós Monsta X sempre vai ser 7. Sim, sempre é 7, não importa o que o mundo diga. Aquela coisa, você tem todo o direito de discordar da gente, né? Aquela coisa. Era, e quem chama mais atenção é subjetivo. É, pessoal, muitas vezes um chama mais atenção porque tá com uma cor de cabelo específica. Acontece, gente. Às vezes você tem uma quilo em parte na sua cabeça e tal, mas é aquela coisa, vamos ver a nossa opinião e depois vamos comparar, né, com a de vocês. Bora pro vídeo. O debut do Monsta X é muitas vezes esquecido no churrasco, mas é um hino subestimado, e Juhon veio pra mostrar quem ele é e esfregar na nossa cara seu rap impecável. Além de que ele tem as killing parts da música. Trespass foi feita pro Juhon. Essa foi uma era extremamente difícil de escolher um destaque, claro, porque todos os meninos brilham muito. muito nesse conceito poderoso que Monsta X sabe fazer como ninguém. Mas as partes que Juhon Gond está no centro permaneceram em nossa mente por mais tempo. Então ele leva, né? Cara, como não esquecer do famoso passinho de levantar a blusa e de como o Ono leva isso totalmente a sério, quase tirando a blusa. Cara, em Hero, o Ono tá totalmente entregue. Tanto na performance quanto nas expressões faciais. Mano, como não se perder no olhar do Hussoka? E de regata ainda é outro fator que só contribuiu mais ainda pra ele levar a era. Como não dividir a era pros dois protagonistas claros do MV? Toda pegada de resistência e opressão desse MV torna essa era muito lendária. E o centro de todo esse enredo maravilhoso está o Hyun-Wan e o Mihulk, né? Como protagonistas claros do MV, inclusive a cena deles na banheira é o ponto alto de toda a história que tem dentro do MV. Não tinha como não dividir essa era, então vai pros dois. Se inscreva no canal. Não tem como essa era ser só de um, ok? Como superar o Ono Loro com aquele choker e ainda iniciando a música? Ou Shonu com aquela blusa preta toda furada sendo simplesmente maravilhoso? Ou então Kiyan cantando o centro com sua linda testa-amostra? Se vocês conseguem escolher entre eles, meus parabéns, porque a gente não conseguiu. O Ono Loro de operário coreano sem camisa. Eu preciso de mais alguma coisa. Sério, era dele, gente. Acabou. Min Hyuk de cabelo vermelho roubou a cena toda pra ele. No momento que você olha pra ele, não tem mais como olhar pra outra pessoa. Além de que ele cantando com brilho na cara, quebrou todo mundo de tão perfeito que ficou. E sua voz ainda protagoniza um dos momentos mais altos da música. Min Hyuk, pode levar que a era é sua, meu filho. Particularmente essa é a minha música preferida do Monstex. E não dá pra negar que aquilo em parte da música é justamente do refrão. E quem é o vocalista que tem que carregar de trazer isso aqui em parte à vida? O Kiyan. Além do mais, ele tem destaque claro no MV. E era essa era chink pra ele. Nesse MV é impossível escolher só um destaque. Visto que a química e a amizade do grupo é o destaque claro do vídeo. Um grupo de amigos fazendo uma viagem, brincando, curtindo e se divertindo juntos. Então não tem como o Monsta X e toda a sua química como um grupo não levar essa era. Temos um padrão nesse canal, Gal. Geralmente o membro com aquilo em parte leva a era. E como esquecer a linha mais demorável de toda a música. Além do drama marama do riff, do riff, é claro. E ainda assim é a voz do John que se sobressai mais. Não tinha como a era não ser dele. O que dizer do que realiza? de cabelo cor de salmão, cantando o ponto mais alto da música. Ou no centro da coreografia em momentos altos. A voz dele é o momento mais marcante da música e é o que lembramos assim que pensamos em Jealousy. Além de que ele tá muito lindo, né? Cada vez que ele aparece na tela é um tiro diferente. Show no tremendo no início da coreografia de Shurout salvou a indústria do K-pop. Maior ato de 2018 que em Concorda nasceu, gente. Ele simplesmente foi feito pra desempenhar conceitos como o de Shurout. Então não havia outra possibilidade além de dar pra ele o dono dessa era. Aqui nós temos mais uma vez o Onwoo em toda a sua perfeição. Assim que ele iniciar a música era já é dele e momentos como ele dançando de blusa dourada e logo depois com a blusa branca na água apenas servem pra nos dar certeza de que sim, Hussu. A era é sua, meu amor. E aí, aí, aí. Alguém pediu uma kill em parte aí? Pois bem, o nosso Maquinê entregou, gente Nem precisou de muito tempo pro Fennam perceber que essa era era dele Visto que Chunkyu ficou nos training topics no Twitter Assim que follow foi lançado Todos deitaram pra perfeição do AM nessa era E contra fatos não existem argumentos, gente Ele é dono de follow, com certeza Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E comenta aqui embaixo que vocês concordam e que vocês discordam sobre as eras E é isso, né Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo Sempre no amor, né Vai conversar com a gente nas redes sociais, isso tudo sempre Exatamente, gente Um beijo Anião